Música Fala galera, beleza? Eu sou o CNGames e bem-vindos ao meu canal galera Hoje estamos aqui de volta no Clash Royale pra gente fazer umas paradas aí Vamos abrir já esse baú aqui com vocês, vamos abrir primeiro os baús grátis, tá? Depois eu abro aquele baú, acho que é de baú de prata, né? Ó, mais lápide, não tem a lápide ainda, vamos abrir aqui o baú, não sei o que Tá, ouro, goblins, torre de bombas, tá, vamos batalhar de uma vez galera Fica aí, vamos batalhar lápide Tá, eu tô falando meio alto porque o meu microfone tá bem ruim galera Tá, vambora Eu vou começar como sempre com o gigante, vamos ver já o WhatsApp do cara aqui Vou começar com o meu gigante nível 4 Ele já botou o dele ali Agora eu vou colocar como o meu baby dragon Ah, foi uma boa como o meu baby dragon, esses esqueletos filha da mãe aí Vambora baby dragon, vambora baby dragon Ah, vai Miritika, vai Miritika Vai Miritika, vai Miritika Ah, não aguentou mano Vai Miritika, vai Ah mano, esse gigante filho da mãe que destruiu ali Tá, tá bem difícil ganhar partida aí galera Tá bem difícil Vai Valquíria, vai Valquíria Ah não, morreu a Valkyria Pisa aqui na minha área Pisa aqui pra tu morrer ou suar Não esquecer de nada Ah não, ele botou o príncipe, mano Que merda Vamos perder essa, eu acho Esse príncipe dá muito dano, cara, na moral Olha só, mano Olha só, mano Mata esse príncipe Não Bitch Aí galera, estamos de volta aqui De um pause rápido Não foi dessa vez que a gente conseguiu, né Mas vamos tentar nessa, a gente conseguiu Mano, já botou o príncipe, cara Esse príncipe é muito apelão Mas não perdi essa Se eu não botar alguma tropa pra defender ali A gente vai perder Eu não preciso botar uma tropa pra defender ali Minipeca e príncipe Não Não Morreu minipeca aí, mano Agora eu me ferrei, eu acho Hum, me ferrei mesmo, cara É 500, meu, meu bagulho ali Mano, eu já vou botar uma tropa de guerra Eu não consegui dar um dano aqui nessa vanquira Que ela vai Não conseguiu, foi por pouco Mano, na moral, vou perder outra, mano Perdi Tá, vamos batalhar outra já Já vai, já Já vai, já Me dá um poô, política É, corrupto Boa sorte, eu sou trouxa Nem pra dar boa sorte, né Vagabundo Minipeca, bora Minipeca Hum, ah, mano Que filho da mãe apelão, viagem Mano, botar o David Dragon ali Porra Eu já vou destruir a torre dele ali, ó Minipeca nível 4 Cê é louco Ela vai pisar ali e vai morrer Só pra se ligar, sabe Minipeca filha da mãe Morreu pra Valkyrie Agora eu vou colocar a minha mão Esquite Ah, deu pau no canhão, não Na torre, na torre, não, não É, na torre do rei Ai, cara Eu odeio esses goblins, mano Vai, vai Mais um, mais um, mais um Aí A Valkyrie conseguiu dar um bom dano ali Meu gigante já vai detonar essa torre ali Ah, o Baby Ah, o Baby Dragon dele me cagou Vai, Minipeca Dá um dano do cacete, Minipeca Vai, Minipeca Vai Oh, yeah Pelo menos uma, né Galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, compartilha Adiciona os favoritos E se inscreve no canal Beleza Valeu, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau